Conta um pouco como que foi essa sua trajetória até você ingressar na ESA, né? Como que, se você, por que que você decidiu fazer o concurso, né? Quais foram as suas motivações? Como que você fez pra estudar? Quais foram as suas dificuldades, facilidades? Essa fase aí, pré-ESA. Fala pra gente um pouco como é que foi, por favor. Primeiramente, meu nome é Flávio Henrique, tenho 36 anos. Sou mineiro, Thiagão, do sul de Minas Gerais. Próximo de Varginha, Três Corações, região do sul de Minas Gerais ali. E eu acredito muito, Thiago, que a gente é influenciado pelo meio que a gente está, né? Então, eu sou caçula de três homens, né? Eu sou caçula. O meu irmão mais velho, ele é advogado. O meu irmão do meio, ele também é militar. E eu achei muito curioso na minha adolescência ali, 16, 17 anos, eu acompanhar a jornada do meu irmão militar. Que ele é um cara que sempre prestou esse concurso. Então, eu me identifico muito com a sua história. Eu acompanho o seu trabalho hoje com essa galera, com essa pegada de prestar concurso pra ESA, pra IPCAI, pra AMAN, pra SPSEX, pra AFA. Então, assim, eu admiro muito o seu trabalho. E eu me vejo muito nessa sua rotina, né? Porque eu acompanhei meu irmão exatamente nisso. Quando muito novo, ele começou a prestar concurso pra carreira da Marinha, colégio naval. Então, ele fazia a prova concorrendo com a garotada no Maracanã, aquela história toda com plancheta e 20 mil pessoas no Maracanã fazendo prova. Ele fez por duas vezes, né? Família simples, ele muito focado, mas não tinha um estudo muito forte. E naquela ocasião, no meio da jornada, um camarada da turma de 2 mil da AMAN falou pra ele, Luiz, Luiz Gustavo, por que você não faz prova pra carreira do Exército? Tem mais locais pra servir? É uma prova um pouco mais, digamos, mais tranquila pra passar? Porque o colégio naval, principalmente a escola naval, eu acho que é um nível um pouco mais alto, mais de exigência, enfim. E aí, ele começou essa jornada de estudar pra prep, pra escola preparatória de carreira do Exército e eu acompanhando, Thiago. Olha que legal. Quando eu tava na oitava série, primeiro ano, meu irmão, era aquele cara muito focado pra estudar, cara. Muito focado. Os amigos dele, ele perdeu tudo. Porque na época de sair, se divertir, ir pra festinha, ele já tava estudando pra concurso desde moleque. Aí, eu vim acompanhando e eu falo pra todo mundo, um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que ele passou na escola, na concurso da PrEP. Ele é da Turma Brasil, 500 anos, 2000, né? Da SPCX, formou na mãe, 2004. Então, pra mim, foi, assim, uma grande vitrine. Eu vejo um cara, cara, esse cara, ele vai receber pra estudar, vai sair empregado, né? Vai ter um salário muito legal. E aquilo me acompanhou. E aí, eu fiz quatro vezes a prova da SPCX, na época até 20 anos, hoje, não sei como é que tá. E passei duas vezes, duas vezes fiquei na lista de espera, infelizmente, não passei. E aí, eu sempre gostei de números, Thiago, matemática, física, sempre foi o meu forte. Eu ia muito bem na prova da SPCX nessa área. E aí, como eu não passei, falei, bom, agora eu tenho que fazer faculdade. E aí, eu fui fazer engenharia. Fiquei sete meses fazendo em Varginha, 15 quilômetros da minha cidade. Gostava. Só que, no primeiro semestre, eu já pensei, vai ser doido, vai ser corrido. Eu ficasse cinco anos, meu pai não tinha condições de pagar pra mim. Pegar toda essa grana, que eu trabalhava numa fábrica de calça jeans. E pegar meu dinheiro pra pagar a faculdade. Cinco anos nessa crise corre e depois brigar aqui fora. Fiquei, cara, talvez não seja o caminho, vou voltar a estudar. Só que eu já tava ferido de chegar todo ano, criar aquela expectativa na família. E aí, como é que foi? O irmão já cursando, trilhando o caminho. E aquela pressão do caçula ali, meu irmão mais velho já tava trilhando também. E aí, eu resolvi não falar pra ninguém. A prova da SPCX, na época, era muito diferente da prova da ESS. Mas aí, eu fui sem pressão. Eu me lembro como se fosse hoje, 15 de novembro de 2006, foi a prova. Cara, peguei a prova, a redação, acho que foi a melhor redação que eu fiz na vida. Deu cidência, eu tinha lido um artigo sobre o que foi pedido na redação. E aí, fiz a redação, aquilo me acalmou. Matemática, eu arrebentei, gostava. Português, fui bem. História e Geografia, fiquei bem assim. Mas, passei, fui fazer o curso básico em Blumenau, cidade espetacular. E aí, escolhi a artilharia. E, na ocasião, tentei ficar próximo da família e escolhi em Pouso Alegre. Na época, eu namorava uma garota e resolvi ficar próximo de Pouso Alegre. Então, essa foi minha jornada, Tiagão. O exemplo de estudo muito focado, e eu vejo você dando conselho pra garotada, que não é uma coisa da noite pro dia, é hábitos. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né? Mas, hoje eu sei que... Eu arrisco dizer, Tiago, que eu sei mais de concurso público que muita gente que fala que estuda pra concurso. A gente sabe que tem uma vertente muito forte aqui em Boa Vista. Então, se hoje eu me colocasse pra estudar pra concurso, eu sei que precisaria. Então, foi influência, Tiagão. Eu fiz a carreira militar por conta do meu irmão do meio, que hoje tá servindo em Brasília, hoje é major. É um grande exemplo pra mim, é um ídolo pra mim, na verdade. Que legal, cara, você contar isso e mostrar a importância das boas influências na nossa vida, né? Porque, da mesma forma que boas influências nos levam pra bons caminhos, más influências também nos levam para o mau caminho. Você poderia, muito bem, ter tido essa boa influência do seu irmão, mas ter decidido não seguir ela. Você podia ter seguido uma má influência de um amigo, por exemplo, ou você, de repente, poderia ter uma má influência em casa, mas você poderia ter decidido seguir um bom caminho, né? Fala um pouco pra gente, Flávio, sobre isso, né? Sobre a importância de escolher boas influências e tomar decisão na nossa vida. Por quê? Porque, como eu falei, né? Não é porque eu tenho boas influências que eu vou seguir um bom caminho, e nem o contrário também. Porque, muitas vezes, o jovem fica falando, ah, mas na minha casa ninguém me apoia, ah, mas meus pais isso, ah, mas isso... E só fica focando no externo, né? Da mesma forma, o seu irmão foi um ótimo exemplo pra você, mas você tomou a decisão de seguir aquele caminho dele. E, certamente, você poderia ter escolhido um caminho mais fácil, né? Fala pra gente um pouco dessa importância das boas influências. Sim, Tiagão, o que eu vejo, cara? É assim, hoje a gente vive num mundo, é assim, Tiago, o Andrew Carvalho, né? Um cara que eu sei que ele fala muito. É um mundo, talvez, mais que você consegue, em um ano, mudar a sua vida, assim, de forma brutal. Antigamente, muitos anos atrás, isso não acontecia, né? A informação, ela tá aí. Você vê, você tem um curso online, né? Um valor, penso, eu não sei o valor, mas penso que deve ser um valor muito acessível, né? Então, eu penso que tá muito aqui, né, Tiago? Infelizmente, eu posso dizer que, sei lá, não sei se foi sorte, porque meus pais são pessoas idosas. Meu pai tem 80 anos, né? Eu tenho 36, então, nunca foi papel dos meus pais falar, ah, não, isso não, vem pra cá, você tá desvirtuando. Então, eu tive sorte de ter dois irmãos, né? Como eu falei, eu sou caçula. O mais velho, da mesma forma, né? Um cara sereno, família pra caramba, super correto, estudioso, inteligente, né? Tem, é engraçado que é outra pegada, ele é mais do português, é outro perfil, mas eu não sei se foi sorte, né? Porque a gente, vendo dois grandes exemplos de dentro de casa, foi meio que, tipo, cara, não quero ficar pra trás. E uma coisa que eu tenho, se você me perguntasse assim, Chago, qual é a tua, Flávio, qual é a tua maior virtude, assim, sei lá, qual é a tua maior qualidade? A gente tem vários defeitos e várias qualidades, mas uma que eu acho que é, que eu posso falar com toda a humildade, eu tenho vontade de fazer as coisas, Chago. Eu vou atrás das coisas que eu quero. Então, assim, o meu irmão, principalmente o militar, porque o meu irmão mais velho, ele optou, não pela facilidade, né? Ele, tipo, ele fez faculdade próxima, uma faculdade mais singela de passar, mas ele teve outras dificuldades, digamos assim. A gente sabe que a academia, a SPSEX, é um concurso complicado pra se passar e mais ainda pra se formar, não é igual uma faculdade. Então, eu fui vendo essa garra do cara de acordar, ele não fez cursinho. Então, o ano que ele passou, ele acordava às seis da manhã, antes de mim, eu acordava, ele já tava, na hora que eu sentava na mesa pra tomar café pra ir pra aula, ele já tava estudando. Aí, quando eu voltava da aula, eu estudava cedo e à tarde, a minha escola era cedo e à tarde. Quando eu sentava na mesa pra almoçar, ele já tava saindo pra escovar o dente. O único lazer que eu lembro dele ter era ver o Globo Esporte. Ele sempre gostou do esporte, vou falar sobre isso também, né? E o único lazer era ver o Globo Esporte. Quando acabava o Globo Esporte, Tiagão, meu pai, um senhorzinho mineiro, bem sereno, ele meio que só olhava, e eu falava assim, e aí? Beleza, você não optou em fazer cursinho, mas e aí? Chegou a tua hora, você ia lá pro teu quarto. Sem falar nada, Tiago. Aí ele ia pro quarto, eu ia pra minha escola. Quando eu voltava, ele tava na mesa estudando. E eu lembro que o café da manhã, o café da tarde dele, era, na época, malhação. E aí, eu era moleque, né? Já olhava, já ficava legal isso daí. Aí eu ia jogar bola. Minha infância foi jogar bola. Vôlei, natação, tem muita facilidade na parte motora em decorrência dessa época. E eu lembro que ele ia dormir 11 horas da noite, no outro dia, mesma coisa, de domingo a domingo, Tiagão. Foi assim, então pra mim, você fala assim, cinco dias felizes da sua vida. O dia que ele foi aprovado, é um, o dia que ele se formou foi outro. E aí os outros três tem a ver comigo, né? Minha formação, minhas conquistas. Então foi isso, Tiago. Eu, literalmente, dois grandes exemplos dentro de casa e meu pai gosta de dizer assim, cara, eu sou um cara abençoado. Eu tenho três filhos do bem, né? Simples, não é nada demais, mas três filhos que triaram um caminho legal, um caminho de honra, né? E o que eu acho muito legal de ouvir você falando sobre a influência que o seu irmão teve na sua vida é que em momento nenhum você fala que, por exemplo, ah, o meu irmão falou pra mim fazer algo, o meu irmão me falou pra estudar, o meu irmão falou que você... Não, você só fala de exemplos, né? Você só fala de, ah, eu via o meu irmão estudar. O exemplo arrasta, né, Tiagão? Exatamente. A palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta, né? Sim. Ó, vou te falar, eu vivi tão intensamente a jornada do meu irmão, só pra você ter uma noção, eu sei a canção da SpaceX e da Mã até hoje. E aí E aí E aí E aí E aí